Olá, sou Angelina Castelo Branco, da Motion Eventos. Este ano foi duro, muito duro, mas conseguimos provar que com o esforço da nossa equipa, com a dedicação e com a paixão que temos pelos eventos, valeu a pena ficar por cá. Posso atrever-me a dizer que neste ano evoluímos dois ou três anos, nem sei se diria até mais. Os formatos digitais vão continuar a existir, mas com uma maior necessidade de especialização e isso é inegável. Por outro lado, para os eventos presenciais, teremos o desafio de ter de voltar a conquistar o público, quer pela confiança, quer pela diferenciação de conteúdos, porque as pessoas hoje estão cada vez mais exigentes e dão valor à gestão do seu tempo pessoal que os eventos digitais permitiram durante todo este ano. Gostava que se perdesse o medo de valorizar os eventos virtuais e híbridos. O mercado tem de ser mais consciencializado para o valor deste tipo de eventos, que serão a grande tendência do futuro. Eu ouvi durante este ano, muitas vezes, mas o evento dura só uma hora e tanto investimento. Sim, é verdade, é só uma hora, mas exige uma dedicação ímpar e um crescimento e atualização constantes e que implica investimento também, mais recursos humanos, mais no-au, mais tempo de todos, mais ensaios. O futuro dos eventos é híbrido, é aquilo que eu penso e, numa perspectiva muito, muito positiva, acredito mesmo que o mercado tem de começar a valorizar mais as equipas especializadas que os trabalham. Espero conteúdos mais inovadores e ainda mais arriscados e arrojados, mas uma consciência clara que precisamos de tempo para os trabalhar, para uma audiência que será cada vez mais crítica e muito, muito exigente. Obrigada a todos e um bom evento aí desse lado.